Será que Tolkien decidiu sobre o destino de cada um dos anãos de O Hobbit? É isso que iremos analisar no vídeo de hoje. Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes de começarmos a falar sobre anãos, vocês já sabem como é que é, pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Não se esqueçam, é claro, também aqui do botão do valor de mais ou do obrigado e de fazerem parte da nossa membership de se tornarem escudeiros e escudeiras aqui do Tolkien Talk. Hoje vamos resumir aqui sobre qual o destino de cada um dos anãos da companhia de Thorin, o destino dos 13 anãos que nos foram apresentados no livro O Hobbit. No primeiro capítulo do Hobbit, uma festa inesperada, entram pela casa de Bilbo 13 anãos quase todos ao mesmo tempo e o Bilbo fica tão confuso quanto nós. Para além de já termos conhecido o Bilbo e o Gandalf, temos agora 13 novas personagens, algumas delas com nomes bem parecidos. Nós já temos vídeos sobre cada uma destas personagens, com todas as informações, então não se esqueçam de passar nesses vídeos para conhecerem mais a história dos anãos, porque este vídeo aqui é basicamente sobre o final de cada um. Os anãos da companhia são Thorin, Pili e Kili, Balin e Dualin, Oin e Gloin, Dori, Nori e Ori, Bifur e Bofur e Bombur. Eu vou usar imagens dos filmes do Hobbit, porque ajuda a identificar as personagens e a distingui-las, porque lá está, às vezes é difícil distinguir quem é quem, quem é o Ori, quem é o Nori, quem é o Dori. Então, aqui as imagens dos filmes, ou seja, dos atores que interpretam estas personagens, vão ajudar aqui neste vídeo. Vamos falar sobre aqueles anãos que perdem a vida logo no Hobbit. Vamos falar de Thorin, Pili e Kili. Ao contrário dos filmes em que seguimos o ponto de vista das diversas personagens e acompanhamos a Batalha dos Cinco Exércitos, no livro apenas seguimos Bilbo, e quando ele leva uma pancada na cabeça e só acorda depois da batalha, nós não vemos nada do que aconteceu, só nos é contado mais tarde. Bilbo é encontrado depois da batalha, e Gandalf leva-o até Thorin, que estava ferido e cheio de sangue e tinha sido salvo da batalha por Beorn. Thorin despede-se de Bilbo, retirando tudo aquilo que havia dito ao Hobbit quando soube que este tinha levado a pé da Arkham e dizendo aquela frase bastante conhecida, se mais de nós dessem valor à comida, à alegria e às canções, acima do ouro entesourado, este seria um mundo mais feliz. Mas triste ou feliz, devo deixá-lo agora. Adeus. Thorin foi enterrado nas profundezas da montanha. Bard pôs a pedra Arkham sobre o seu peito e, sobre o seu túmulo, o rei élfico, Thranduil, dispôs a Orcris, a espada élfica que lhe havia sido tirada no cativeiro, nos salões de Treva Mata. Thorin morreu no ano 2000, 941 da Terceira Era, com 195 anos. Os irmãos Philly e Killy tombaram ao defender o seu tio com escudo e corpo, pois ele era o irmão mais velho da sua mãe, da Diz, e, portanto, eles também caíram na Batalha dos Cinco Exércitos. Eles morreram, então, também, é claro, no mesmo ano, 2941, Philly com 82 anos e Killy com 77 anos. A esperança média de vida para os anãos da casa de Durin era de 250 anos. Aqueles que chegavam aos 300 anos já eram considerados bem velhos. Os 300 anos deles seriam, por exemplo, os nossos 100 anos. Então, como podem ver, Philly e Killy partiram bem no vinho. Depois, é no jito que, dos 12 companheiros de Thorin, 10 restavam. Os outros permaneceram com Dain, pois Dain de pé de ferro tornou-se o rei sob a montanha, pois Dain era generoso com o seu tesouro. Agora, vamos passar para outros 3 anãos, Balin, Ori e Oin. 8 anos depois da demanda de Erebor, em 2949, da Terceira Era, Balin e Gandalf visitam Bilbo no Condado, no Shire. Bilbo reparou que a barba de Balin tinha crescido de várias polegadas e que o seu cinto estava cheio de joias e era de grande magnificência. Eles conversaram muito sobre como é que estavam as coisas em Erebor e Balin contou-lhe que as coisas estavam a ir muito bem, que havia grande prosperidade naquela região e que homens, anãos e elfos viviam em amizade. 40 anos depois, no ano de 2989, Balin, Ori, Eoin e outros anãos rumam até Moria. Na esperança de reconquistar o antigo reino dos anãos e na esperança também de encontrar um dos sete anéis dos anãos, o anel de Thor, do avô de Thorin. Pois os anãos de Erebor estavam inquietos. Em Erebor, sussurrava-se que eles estavam ali encurralados e que havia muito mais riquezas e esplendor a serem explorados noutros lugares. E começou-se então a falar em recuperar Moria. Balin acabou por ceder e dar ouvidos àqueles sussurros e foi então em direção ao sul, em direção a Moria, apesar de Dain não ter permitido esta expedição de bom grado. Durante alguns anos, os anãos de Erebor recebiam notícias vindas de Moria e até notícias positivas, mas do nada elas cessaram. Sabemos de tudo isto no Senhor dos Anéis no conselho de Elrond, pois Glein foi até lá para pedir conselhos a Elrond. Sabemos logo por Gandalf que Balin nunca iria encontrar o Anel de Thor em Moria, pois este havia sido tirado a Thrain, o seu filho, pai de Thorin, em Dol Guldur. Em relação ao que aconteceu depois a Balin e aos outros anãos, sabemos que quando a Irmandade, quando a Sociedade do Anel, vai mesmo de facto até Moria. Já em Moria, eles chegam à Câmara de Mazarbul e encontram o túmulo de Balin, Senhor de Moria. Perto do túmulo está um livro, o Livro de Mazarbul, que apesar de estar em péssimas condições, Gandalf consegue decifrar algumas informações sobre a Sina do povo de Balin. Estes, ao chegarem a Moria pelo lado leste, tiveram uma batalha contra os orques. Após isso, tomaram o 21º Salão da Extremidade Norte de Moria e Balin estabeleceu o seu trono na Câmara de Mazarbul, onde eles estavam naquele momento. Sendo então declarado Senhor de Moria. No meio de ouro e relíquias, foi encontrado o Machado de Durin e também foi encontrado Mithril. Como as páginas do livro estavam muito danificadas, o Gandalf passa algumas delas e chega então até uma parte no livro em que eles estão no 5º ano da colónia de Balin em Moria. Essa folha tinha uma caligrafia diferente, era uma caligrafia grande e confiante, usando uma escrita élfica. É então pela letra de Ori que ficamos a saber que no dia 10 de novembro de 2994 da Terceira Era que Balin caiu. 5 anos após a fundação da colónia no Vale do Riacho Escuro. tinha ido a sós olhar no espelho de água e um orque alvejou-o por trás de uma pedra. O orque foi morto mas chegaram muitos mais. Balin caiu com 231 anos. Ori escreve ainda que os portões foram trancados, usa os portões do lado leste de Moria para que os orques não pudessem entrar mas ele não tinha esperança que eles conseguissem aguentá-los muito mais. Depois na última página já com outro tipo de letra é dito que Oin e outros anãos foram até ao portão oeste às portas de Durin tentar procurar uma saída porém a lagoa tinha chegado até à muralha até ao portão e eles não conseguiriam sair e o vigia na água apanhou Oin e traçam-se assim também o seu fim. Oin tombou com 220 anos. Depois novamente num rabisco apressado e arrastado de letras élficas está escrito eles estão chegando. Talvez aquela frase tenha sido novamente escrita por Ori o último registro no livro mas não sabemos. Aquilo que se pode entender é que os anãos ficaram encurralados em Moria e que tenha sido ali na Câmara de Mazarbu que eles tenham lutado até ao fim. A caída de Ori não ficou registrada talvez até porque não houvesse ninguém para a registrar mas poderemos assumir que foi ali mesmo na Câmara de Mazarbu que Ori teve o seu fim. Com que idade caiu Ori nós não sabemos não há registro da sua data de nascimento mas então estes três anãos caíram todos no ano 2994 da terceira era terminando assim o sonho de se reconquistar Moria. No filme da Irmandade do Anel quando a Irmandade está então na Câmara de Mazarbu vemos um anão que tem um livro e esse anão será então ou seria o próprio Ori. Agora já que falámos em Gloin vamos passar então ao pai de Gimli. Gloin terá vivido pacificamente em Erebor com o seu filho Gimli e quem sabe também com a sua esposa e foi enviado pelo próprio Dain até Rivendell até Valfenda para pedir conselhos a Elrond. Primeiro porque lá está há muito tempo que não recebeu notícias de Moria e também porque tinham sido visitados por um emissário estranho. Tinha ido até Erebor um emissário de Mordor pedir informações sobre Hobbit e prometendo anéis para os anãos. Dain, o rei ficou bastante receoso com isto então decidiu enviar Gloin e Gimli até Rivendell. Já em Rivendell Gloin janta ao lado de Frodo onde lhe conta diversas novidades sobre Erebor e sobre aquela região e é depois no dia seguinte no Conselho de Elrond que ficamos a saber então destas novidades negras. Depois disto não temos mais informações sobre Gloin. No final da terceira era temos os ataques de Mordor e a Guerra do Anel e temos a Batalha de Val. E é possível que Gloin tenha participado nesta mesma batalha mas não há registro. Porém, através da árvore genealógica que temos dos anãos nos apendices do Senhor dos Anéis sabemos que ele viveu até ao ano 15 da Quarta Era com 253 anos. Agora vamos falar de quatro anãos os irmãos Dori e Nori que eram primos de Ori e os primos Bifur e Bofur. Sobre estes coitados não temos mais informações sobre eles a não ser de lá estar que eles viveram em Erebor e terão vivido uma vida farta e não lhes há de ter faltado nada e podemos mais uma vez assumir que eles tenham também lutado na Batalha de Val. Não sabemos até quando é que eles viveram com que idade não sabemos nada nem até nem quando é que eles partiram. Então se não há nada sobre a vida destes quatro anãos podemos assumir que eles tiveram uma vida boa. Agora vamos ao irmão de Bofur Bombur. Sobre Bombur temos uma pequenina frase mas que resume tudo e que sabemos através de Gleine no Senhor dos Anéis. Bombur estava agora tão gordo que não conseguia se mexer da cama para a cadeira à mesa e eram precisos seis jovens anãos para erguê-lo. Então Bombur continua a engordar até o fim da sua vida e ao contrário dos outros anãos podemos assumir que ele não terá participado da Batalha de Val devido a não se conseguir mexer. Sobre ele também não temos informações de quando é que ele morreu mas naquela condição física não terá durado muito. Agora por fim vamos ao irmão de Balin Dualin. Mais uma vez podemos assumir uma boa rica vida em Erebor e que este será participado na Batalha de Val porém sabemos quando é que Dualin será partido. Ele viveu até o ano 91 da quarta era e viveu até aos 340 anos o que é algo muito estranho porque lá está os anãos da casa de Durin vivem mais ou menos até aos 250 anos e 300 anos já era muito para eles já eram velhinhos mesmo então 340 já seria bem exagerado porém na árvore genealógica da casa de Durin temos lá que ele terá partido no ano 3.112 como se fosse ainda da terceira era como se a terceira era não tivesse acabado no ano 3021 no 12º volume do The History of Middle Earth o Peoples of Middle Earth ou Os Povos da Terra Média Christopher Tolkien tece um comentário sobre isto no capítulo sobre a criação do apendice A ele diz que de facto que nas últimas versões onde aparece a data da morte de Dualin elas indicam sempre que ele viria a falecer com 340 anos porém na primeira vez que Tolkien decidiu a morte de Dualin parece que este morreria com 251 anos mas infelizmente os números não estão bem legíveis não podendo assim Christopher Tolkien ter alguma certeza assim ele teria falecido no 2º ano da 4ª era e não no 91º temos aí uma grande diferença mas fiquem abertos e aquilo que está no Senhor dos Anéis é o que fica como canónico não é? com 340 anos e é isto pessoal ficamos por aqui espero muito que tenham gostado deste vídeo e para ter assim uma visão geral do que aconteceu aos companheiros da companhia de Thorin aos amigos de Bilbo por isso se ainda não o fizeram deixem like no vídeo comentem aqui abaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal e não se esqueçam mais uma vez que podem deixar aqui em baixo um valor de mais um obrigado e que se podem também tornar membros aqui do Tolkien Talk fazendo parte da nossa membership por hoje ficamos por aqui eu espero muito que tenham gostado deste vídeo vemos no próximo e um grande beijinho e um grande beijinho